Olá pessoal, um bom dia aí para vocês pessoal, como vocês estão? Hoje nós estamos aqui com um modelo de armadilha para ensinar para vocês, uma armadilha de sobrevivência na selva, é uma armadilha para quando você precisar, você consiga fazer rapidamente, é uma armadilha muito eficiente, aqui nós vamos precisar só de um gatilho enficado no milho, aqui eu já coloquei um pessoal, aqui eu vou precisar de um enfiquetezinho para ser o suporte do milho e um enfiquete maior para afirmar o gatilho, um enfiquete com entalha, observem, essa daqui é excelente pessoal, muito boa mesmo, é, eu vou ensinar vocês aqui como, como ela é fácil de fazer, ó, vocês vão enficar o fiquete, o fiquete maior, observem, muito simples pessoal, aqui ó, vocês vão colocar o milho, vão medir o local, enfia um outro fiquete, o menor, aí vocês vão medir, ó, o local bota ele um pouco de caída, aqui você vai medir, e vai colocar o milho, coloca o fiquete um pouquinho mais para não ficar muito apertado, a armadilha está quase montada pessoal, aí você vai chegar aqui, ó, vai fazer um nó de porco, você faz um nó de porco, depois você fizer esse nó de porco, você vai colocar aqui, ó, vai prender o gatilho que está só prendendo o milho, ó, muito fácil pessoal, ó, o nó de porco, quanto mais você aperta, mais ele vai ficar firme, aqui já está, já está preso, ó, agora nós vamos armar a armadilha, olha como é simples pessoal, é simples demais, uma armadilha mesmo, uma armadilha mesmo, para sobrevivência, firme pessoal, esse aqui é firme, ó, confira antes de soltar, ó, para ver se está firme, para que não venha no seu rosto, e não lhe machuque, agora, ó, você vai colocar o laço sobre o milho, você pode fazer um laço maior, eu estou fazendo um laço menor, porque é só demonstração, aqui você vai camuflar, cobrir o cabo, e deixar o mais escondido possível, para que a caça não veja, aí, a caça vai chegar aqui, ó pessoal, ela vai chegar para roubar, ela, ela pode bater no milho, do lado, ou funcionar, se for porco, ou animal, se for pá, que ela vai puxar, ou cutia, qualquer movimento que ela fizer, ela vai saltar, ó, vai saltar o milho daqui, e daqui, quando soltar, o laço vai fechar, e vai pegar ela pela pata, ou então pelo pescoço, e você terá, uma fonte de proteína, para se alimentar, ó, uma boa armadilha para sobrevivência, então, vamos lá no desarme, pessoal, o desarme será assim, ó, quando ela mexer, vai disparar, o milho vai sair, você terá uma caça para se alimentar, ó, ficou presa, armadilha muito eficiente, essa daqui, é uma armadilha que é muito boa, pessoal, boa mesmo, ó, aí ó, simples, 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 é ligeira, ó, você vai utilizar três peças, e vai fazer muitas dessas durante... durante o dia, para vocês poderem pegar uma caça para se alimentar, essa armadilha é muito importante, pessoal, observem bem, como ela é, ó, um torno, com entalhe, aqui o gatilho, prendendo o milho, e um fiquetezinho pequeno, para firmar a espiga de milho, que é para atrair a caça, é muito fácil de se pegar, ó, o que que acontece, ó, a caça vai chegar aqui, vai tentar roubar, ó, quando ela mexer, ó, pessoal, o que que acontece, ó, viu, pessoal, muito fácil, viu, pega mesmo, pessoal, essa daqui é boa, pode ficar tranquilo, que você terá uma armadilha para pegar uma caça de sobrevivência, essa armadilha aqui eu recomendo, pessoal, essa daqui, eu recomendo, porque eu já fiz dela e já usei, e ela, ela, ela fez o que foi preciso, ela pegou a caça, viu, pessoal? Agora eu vou armar ela aqui, e vou mostrar um pouco dela para vocês, veram, pessoal, como armadilha fácil de se fazer, Olha o design dela, armadilha simples e eficaz, é na hora que você precisa, ela funciona, viu, Até a próxima, pessoal, valeu, até a próxima armadilha que eu farei para vocês,